Estavas desde o princípio Eterno Tu és, Senhor Criaste do nada a terra Me rendo a Ti Antes que eu pecasse Pagaste o preço na cruz Meus erros pesaram em Teus ombros Me rendo a Ti Que poxa de ser Que poxa de ser Se não entregar-Te, oh Deus O meu coração Na salvação eu caminho Teu Espírito vive em mim Declaro as Tuas promessas Me rendo a Ti Que poxa de ser Que poxa de ser Que poxa de ser Se não entregar-Te, oh Deus O meu coração O meu coração Que poxa de ser Que poxa de ser Se não entregar-Te, oh Deus Se não entregar-Te, oh Deus Se não entregar-Te, oh Deus Eu te amo, Senhor Amém Se não entregar-Te, oh Deus Se não entregar-Te, oh Deus Estarei com mãos Levantadas pra Ti Louva, pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor A Ti, oh Senhor Se rende-Te, oh O que sou É Teu Estarei com mãos Levantadas pra Ti Louva, pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor A Ti, oh Senhor Se rende-Te, oh Que sou É Teu Estarei com mãos Levantadas pra Ti Louva, pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor A Ti, oh Senhor Se rende-Te, oh Se rende-Te, oh É Teu Estarei com mãos Levantadas pra Ti Louva, pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor Se rende-Te, oh Que sou É Teu O que posso O que posso dizer O que posso dizer O que posso fazer Se não Entregar-Te, oh Deus O meu coração O que posso dizer O que posso dizer Amém Amém .» Obrigado.